Hora de sucesso que não se show! Solteira eu me dei, sensível me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Ei coleguinha, ser solteira é ter qualidade de vida Ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do Ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do Simbora minha bunda! Pra cima nós quer pressão! Ai que difícil, ai que difícil Hoje nem é sexta-feira, nem quero saber, quero aventura Já trabalhei, tô cansada nessa vida louca, ninguém me segura Se eu quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rolar receio Se eu quiser pegar, pego mesmo, sem essa de rolar receio E se meu ex me ligar, eu bloqueio Se ele me ligar, eu receito Solteira eu me dei, sensível me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Solteira eu me dei, sensível me levanto Assim eu vou vivendo a minha vida em todo canto Ei coleguinha, se é solteira eu tenho qualidade de vida Coleguinha, se é solteira eu tenho qualidade de vida Ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do Ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do Ex, ex, passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do Ex, 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 passado é passado E quem não gostou, vai pra casa do Eu disse, baile da pé, é sempre lotado Todo sábado eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo E cloguei na tarde, o ritmo é assim Eu vou pro baile da gaiola E na intenção de te ver Eu chego no baile, já chego sarrado Do jeito que você gosta Eu te levo pro calo, eu te meto pra cima Eu te meto pra cima, eu te meto a piroca Toma, 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 toma Toma, 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 toma Joga no solinho Agora meu parceiro do Samorais Vem aí dia 13 de julho Aniversário da banda que dança em show Cidade de Curuá, todo mundo com dói Eu disse baile da pé, é sempre lotado Todo sábado eu tenho que partir E os amigos, profissão perigo E cloguei na cinturidade, o ritmo é assim Eu vou pro baile da gaiola E na intenção de te ver Eu chego no baile, já chego sarrado Do jeito que você gosta Eu te levo pra casa, te meto daquele jeito Toma, 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 Som de paredão E no verão, som de paredão As meninas bebendo e descendo até o chão E no verão, eu tomo do doidão A praia interior só toca com a sensação Chama, chama, chama na pressão Eu disse chama, chama, chama na pressão E chama, chama, chama na pressão E pra completar, eu não bebo e dança Como eu não danço, papai joga na gana Chama, chama, chama na cara E se chama, chama, chama na gana E chama, chama, chama na gana Chama, joga na ursão E no verão, som de paredão As meninas bebendo e descendo até o chão E no verão, eu tomo do doidão A praia interior só toca com a sensação Chama, chama, chama na pressão Eu disse chama, chama, chama na pressão E chama, chama, chama na pressão E pra completar, eu não bebo e dança Como eu não danço, papai joga na gana Eu disse chama, chama, chama na cara E se chama, chama, chama na cara E quem se chama, chama, chama na cara E onde se chama, chama, chama na cara E onde se chama, chama, chama na cara Chama, chama, chama na cara Atenção, Sanzilhas! Essa vai pra você Enquanto dá meia-noite Acorda no meio da casa E último visto Sabe onde encontrei? Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou sonâmbulo Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E isso é o problema Eu tenho que se falar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? Do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Eu amo a cachorrada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachorrada Perfuma a cachorrada Eu amo a cachorrada Joga no swing, meu gemão Meu nome de Betinho Gravaços Forró do Moral Osainha Safadão Meu parceiro Aleiusso Regi Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou um sonábulo Pra namorar comigo tem que entender Sabe por quê? elo Sunábulo Pra namorar comigo tem que entender Que eu sou um sonábulo Para namorar comigo tem que entender Sabe por quê? Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachurrada Eu amo a sua danada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachurrada Eu amo a sua danada Isso é o problema Eu tenho que se falar Isso é o problema Eu tenho que se falar Eu não quero me curar Eu não quero me curar Sabe por quê? Sabe por quê? E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachurrada Eu amo a sua danada E do nada eu apareço na balada E do nada eu apareço na balada Eu amo a cachurrada Eu amo a sua danada Eu amo a cachurrada Eu amo a sua danada Eu amo a cachurrada Eu amo a cachurrada Eu amo a cachurrada Arranca o pachurrada Arranca o pino da granada Que a brincadeira acabou O maior solteiro da cidade voltou Eu terminei Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais É bom demais Vai que cola Tentei namorar Já vi que não rola Já vi que não dá Menos sofrência Jamais Arranca o pino da granada Que a brincadeira acabou O maior solteiro da cidade voltou Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais É bom demais Bora, Beto Moral Porra do Moral Beto em gravações Vai que cola Tentei namorar Já vi que não rola Já vi que não rola Já vi que não dá Menos sofrência Mais Arrocha Suco de uva Só se for convosca Arranca o pino da granada Que a brincadeira acabou O maior solteiro da cidade voltou Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais Eu terminei Pensar em voltar nunca mais Desapeguei A vida de solteiro é bom demais É bom demais Da minha boca eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Mas jogou sujo e jurou seu amor Meu coração carente sem entregou Tudo bem E eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem Mais uma vez Alguém me encamou Tava na cara que era pequeniz Meu coração otário que se elogiu Tava na cara que era pequeniz Meu coração carente foi lá e caiu Tava na cara que era pequeniz Meu coração otário que se elogiu Tava na cara que era pequeniz Meu coração otário que se elogiu Chama metalera show Para meu reiador Diego E Guarque Fazendo os melhores adesivos da sala e curuai do interior Da minha boca eu só queria um beijo Usar meu corpo pra matar seu desejo Ajuda o sonho, juro o seu amor, meu coração carente e sempre dor Tudo bem, eu achava que tinha encontrado amor Tudo bem, mais uma vez alguém me encabou A roda cara que era fake news, meu coração otário que se elogiu A roda cara que era fake news, meu coração carente foi lá e caiu Eu disse, a roda cara que era fake news, meu coração otário que se elogiu A roda cara que era fake news, meu coração otário foi lá e caiu Manda solinho pra ela que ela quer mexer E quando a sabuna começa a tremer Manda solinho pra ela que ela quer dançar Não pode ouvir o som que ela vai querer jogar Essa menina é louca, não pode ouvir o som E mexe o corpinho também, seu bumbum Descontrolada, pente, quica, quica, sem parar Se der solinho pra ela, ela vai querer jogar Essa menina é louca, não pode ouvir o som E mexe o corpinho também, seu bumbum Descontrolada, pente, quica, quica, sem parar Se der solinho pra ela, ela vai querer jogar Manda solinho pra ela que ela quer mexer E quando a sabuna começa Manda solinho pra ela que ela quer dançar Não pode ouvir o som que ela vai querer jogar Sozinho, posto marítimo, 26 de novembro O Abusadão Essa menina é louca, não pode ouvir o som E mexe o corpinho também, seu bumbum Descontrolada, pente, quica, quica, sem parar Se der solinho pra ela, ela vai querer jogar Essa menina é louca, não pode ouvir o som E mexe o corpinho também, seu bumbum Descontrolada, pente, quica, quica, sem parar Se der solinho pra ela, ela vai querer jogar Manda solinho pra ela que ela quer mexer E quando a sabuna começa a tremer Solinho pra ela que ela quer dançar Não pode ouvir o som que ela vai querer jogar Manda solinho pra ela que ela quer mexer E quando a sabuna começa a tremer Solinho pra ela que ela quer dançar Não pode ouvir o som que ela vai querer jogar E se me amou Tava de boa e falei, amor, vamos passear Ela correndo veio me abraçar Falou, amor, mas onde é que nós vamos parar? Calma, amor, tem um bom lugar pra ficar E aí, levei, isso aqui tá bom demais E aí, bebê, que delícia demais E se me amou, e se me amou Ótimo pra gente namorar, hein E se me amou, e se me amou Com pra gente se beijar E se me amou, e se me amou Ótimo pra gente namorar, hein E se me amou, e se me amou E se me amou, e se me amou Com pra gente se beijar Ai, que momento Que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história Entre eu e você E se me amou, e se me amou Ótimo pra gente namorar, hein E se me amou, e se me amou Com pra gente se beijar E se me amou, e se me amou Ótimo pra gente namorar, hein E se me amou, e se me amou Com pra gente se beijar Bora, vidão, porra dos bacanas Bora, Cintia Almeida, galera de Santarém E aí, levei, isso aqui tá bom demais E aí, bebê, que delícia demais E se me amou, e se me amou Ótimo pra gente namorar, hein E se me amou, e se me amou Com pra gente se beijar E se me amou, e se me amou Ótimo pra gente namorar, hein Ensine amor, ensine amor, quando a gente se beija Há que momento que eu nunca vou esquecer Mais uma parte dessa história entre eu e você Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente namorar, hein Ensine amor, ensine amor, quando a gente se beija Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente namorar, hein Ensine amor, ensine amor, muita gente se beija Ensine amor, ensine amor, ótimo pra gente namorar, hein Olha que eu tava com os amigos condenando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar o vestido, nem vale essa mão que eu vou perder Vou ficar com a galera até eu amarecer A mulher tá me ligando, mas eu vou pra casa Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada, ô cachaça Olha que eu bebo todo dia, eu não sinto ressar Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada Sucesso, essa daqui é chave de ouro pra tocar nos paredão de todo o Brasil Joga pra cima, meu GB Olha que eu tava com os amigos condenando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar o vestido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o amarecer A mulher tá me ligando, eu não vou pra casa Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada, ô cachaça moada Olha que eu bebo todo dia, eu não sinto ressar Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada, ô cachaça moada Joga no swing, meu GB Olha que eu tava com os amigos condenando pra beber A namorada chegou, já sei o que vou fazer Vou dar o vestido nela, essa eu não vou perder Vou ficar com a galera até o amarecer A mulher tá me ligando, eu não vou pra casa Ô cachaça moada, ô cachaça moada Olha que eu bebo todo dia, eu não sinto Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada, ô cachaça moada Ô cachaça moada, essa daqui é a chave de ouro, menino Alô galera do Som Domingo do Paco Val Isso aqui nosso show falando de amor Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando o passo do seu lado gira o mundo Mas parece que é sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma morte que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o momento vai ser todo seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda pena Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda cinderela Tudo parecia, mas não era um sonho, tudo era real Quando o passo do seu lado gira o mundo Quando o passo do seu lado gira o mundo Mas parece que é sobrenatural Você existe, eu vou me entregar Uma noite que eu não sei o que amar Uma noite que jamais vai esquecer Você existe, eu vou me entregar E o momento vai ser todo seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda cinderela Ô minha linda cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda vela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Fale mais o meu nome, nome telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some, se eu te ver de longe Viro a cara, fiz o que não vi Mas eu não vou mentir, tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim, melhor não me procurar Porque eu morro de medo de te perdoar Eu tô falando mal de você Você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale nenhum real Mas eu adoro Usando especial pro nosso amigo Aurilson Pente, louco, dona rádio comunitária Santana de Óbidos Não vale mais o meu nome, nome telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some, se eu te ver de longe Viro a cara, fiz o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo E te perdoar Eu tô falando mal de você Você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale nenhum real Mas eu adoro Eu tô falando mal de você Você tem um emprego pra mim Olha aí, qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer A tuné no cabelo Desvio seu sono, sei lá Até provo teu beijo Pra ver se a barba vai me arrancar Eu posso ser fiscal do seu olhar Nem preciso apagar Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Pra quando você fizer seus planos Quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim E quando for beijar alguém Presta esse beijo em mim Antes de amar meu bem Presta esse amor em mim Me prenda, me abraça e saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e saia Aceito esse emprego de cobaia Oh, paixão Alô, Cintia Almeida Me prenda, meu amor Pra você Vamos, senhora Assim, ó Pego sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a cobaia Posso ser a cobaia Me prenda, meu amor Me prenda, me abraça e saia Me prenda, me abraça e saia Aceito esse emprego de cobaia Me prenda, me abraça e saia Aceito esse emprego de cobaia Hoje é a sexta mais estranha da minha vida Já passou das oito Eu nem tô quem bebi Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Esqueçam de provar Pro coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca Todo dia Eu mudei de celular Pro passado não me achar Da balada tirei meu nome da lista Eu achei sem procurar Esqueçam de provar No coração pendurei Uma plaquinha que dizia Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Quem pegou, pegou, pegou Não pega mais Quem beijou, beijou, beijou Não beija mais Tem um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca Todo dia Um amor de balada Virando o amor da minha vida Quem diria Que eu beijaria a mesma boca Todo dia Pensou que eu nunca ia saber E eu só dando corda pra você Saindo, cochindo, caçando Que tava me enganando E eu só acreditando Uma plaça não dura por toda a vida Quem é de verdade sabe Quem é de mentira E acabou Sua cena acabou Você jogou Você jogou sujo Agora eu tô solteira Tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira Foi você Foi você Você jogou sujo Agora eu tô solteira Tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira Foi você Foi você Vem que eu tô solteira Deixa comigo minha galera Para Diego Diego Zadezigo de Curuá Aquele abraço Meu patrão Edilson Moraes Vem comigo Vem Uma paça não dura por toda a vida Quem é de verdade sabe Quem é de mentira E acabou A sua cena Acabou Você jogou sujo Agora eu tô solteira Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira Foi você Foi você Você jogou sujo Agora eu tô solteira Eu tô no fluxo Quero te agradecer Conseguiu me perder Quem amou de mentira Foi você Foi você Foi você Segue nosso show falando de amor Bora Cacha Ribeiro Forró de moral Segue nosso show falando de amor Isso daqui vai pra todos os casais Do meu Brasil Faltou dinheiro aí Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem diriz Espero ela no salão Agora fecha aí no casal A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casos do dela Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casos do dela Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Bota abração especial A galera do paraíso Cidade crua Contou dinheiro aqui Cê tem aí amor Amar é dividir Não é vergonha não Aqui é parceria Isso que é relação Ela toma cachaça comigo Ao reclamar da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem diriz Espero ela no salão Agora fecha aí no casal A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casos do dela Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga Também chega e sempre volta Sabe esses casos do dela Que bloqueio para seguir Aqui não Aqui é casal raiz Aqui não Aqui é casal raiz Atenção meninas E conjuntinho da love E conjuntinho da love Ela vem me deba-marra E vai sarrar pros cara E vai sarrar pros cara Eita menina Muda Eita menina Nada, nada E vai sarrar pros cara E vai sarrar pros cara A tua cara Não meca Novinha Tu é treinada E vai sarrar pros cara E vai sarrar pros cara E conjuntinho da love Ela vem metendo a marra E vai sarrar pros cara E vai sarrar E joga o rapetal no chão Até achar petróleo Vai! Adoro! Vai! Adoro! E joga o rapetal no chão Até achar petróleo Vai! Adoro! Vai! Joga o rapetal no chão Até achar petróleo Vai! Adoro! Vai! Adoro! Joga o rapetal no chão Até achar petróleo Vai! Adoro! Vai! Vai! Vai tocar no paredão Vai! Bora Simone Santos Vai! Olha que conjuntinho da love Ela vem me deba-marra Vai sarrar pros cara E vai sarrar pros cara E tá pedindo da love E tá novinha danada E vai sarrar pros cara E vai sarrar pros cara A tua cara não é que a novinha Tu é treinada E vai sarrar pros cara E vai sarrar pros cara E com a junta da love Ela vem metendo a marra E vai sarrar pros cara E vai sarrar E joga o rapetal no chão Até achar petróleo Vai! Adoro! Vai! Adoro! E joga o rapetal no chão Até achar petróleo Vai! Adoro! E vai! Adoro! E joga o rapetal no chão Até achar petróleo Vai! Adoro! Vai! Adoro! E joga o rapetal no chão Até achar petróleo Vai! Adoro! Vai! Meu soninho! Final de semana já começa a imaginar Cair com a galera, a paquera vai rolar Beijar o rapetal no chão Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado Final de semana já começa a imaginar Sair com a galera, a paquera vai rolar Beijar um gatinho, tomar chopp gelado Dançar coladinho, um pancadão bem animado O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show O pessoal se ligou, não tem mole não Quer curtir um pancadão, se liga na sensação Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Aumenta o som aí, deixa o pancadão rolar Rosa linda, chegou pra galera agitar Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 vem a dançar com a rosa linda Que esse pancadão é show Oh, 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 oh